Acidente na Avenida Delis, Vilas Boas, acaba gerando confusão em redenção. Um acidente na Avenida Delis, Vilas Boas, com Rua Leopoldo Rodrigues, entre um carro e uma motocicleta, ocorrido no dia 17 de fevereiro, sábado passado, por volta das 19h18min. Segundo informações, o condutor do carro vinha pela Rua Leopoldo Rodrigues, enquanto o motociclista trafegava pela Avenida Delis, Vilas Boas. Devido ao acidente, iniciou-se uma discussão. A população no local teve que intervir na situação para evitar problemas maiores. Os relatos indicam que na motocicleta estava um homem, uma mulher e duas crianças, sendo que as crianças apresentaram hematomas. Um motorista que passava pelo local no momento do acidente levou-as para o hospital. A equipe da polícia militar esteve no local para realizar os procedimentos cabíveis.